10 coisas que podem prejudicar a tireoide. Nesse vídeo, eu vou te falar o que de fato é verdade sobre a tireoide. Você fica muito confuso, porque em cada lugar você acaba vendo uma coisa. Então, eu reuni aqui informações científicas, sou especialista em tireoide. Eu sei que tem muito vídeo aí de médicos leigos que não entendem da glândula tireoide, acabam confundindo as pessoas. Hoje, uma paciente perguntou se ela podia tomar banho de piscina. Vocês acreditam nisso? Aconteceu! Ou é por que não vai poder? Não, por causa do cloro que pode ter, pode prejudicar. Pessoal, isso é mito. Então, 10 coisas que realmente prejudicam. Vamos fazer uma meta de 10 mil likes. O assunto é extremamente importante, porque eu vejo pessoas que têm doença tireoide, pessoas com medo de ter, assustadas. Ah, não pode fazer nada, não pode comer isso, não pode comer aquilo. E eu vou falar sobre tudo isso. Começando a nossa lista das 10 coisas que podem prejudicar a tireoide. E a número 1, você vai ficar bem surpreso, que é obesidade. Já foi comprovada de maneira científica a associação de obesidade com câncer na tireoide. Mais um ponto para você manter um estilo de vida saudável e controlar o peso. Todos esses itens não são 100%. Então, não significa que se você for obeso, você vai ter câncer na tireoide. São fatores que aumentam a chance de você prejudicar a tireoide. Então, fica bem claro aqui. E o número 2, iodo lugol. Eu fiz questão de colocar o iodo lugol, porque eu atendo muitos pacientes que utilizaram iodo lugol e tem distúrbios hormonais, problemas hormonais induzidos pelo lugol. E sempre me falam assim, Ah, Dr. João, mas a dose do lugol importa. Aí que tá. Não. Porque uma gotinha de iodo lugol pode ter de 10 a 15 vezes a quantidade de iodo que você precisa por dia. Então, até mesmo em pequenas doses, uma ou duas gotinhas por dia, como é o caso que muitas pessoas tomam, pode te gerar um problema, um distúrbio hormonal na tireoide, porque a quantidade de iodo é muito grande. Então, o que acontece? A tireoide pode ficar saturada de iodo. E no primeiro momento ela pode desenvolver um hipertireoidismo, aumentar a sua função e depois perder função. Pode causar um hipotireoidismo. E aqui eu tô falando do iodo lugol para fins de suplementação. Tá bom? O iodo lugol tem utilidade na medicina. Como é o caso de pacientes que vão operar a tireoide por hipertireoidismo, muitos acabam utilizando, né, com indicação formal na medicina, o iodo lugol. Em outros casos, paciente que tem um excesso de hormônios tireoidianos, que vai para o hospital, uma emergência chamada de crise tireotóxica, o iodo lugol também tem utilidade. Então, não só contra o iodo lugol, mas para fins de suplementação, o iodo lugol não serve e causa um prejuízo para a sua saúde. Se você já utilizou o iodo lugol e se deu mal, escreve aqui nos comentários. Isso é importante para as outras pessoas lerem e também verem os depoimentos para ver que realmente isso acontece. Esse é meu dia a dia e eu fico muito triste com alguns vídeos na internet indicando o iodo lugol, assim, de maneira inadvertida. Número 3 é a deficiência de ferro. A tireoide precisa de níveis adequados de ferro no organismo para a produção hormonal. Então, mulheres, por exemplo, que acabam tendo um fluxo muito intenso no período menstrual, tem que ficar atento nessa questão do ferro. Como é que está a sua alimentação? Você consegue ingerir níveis adequados de ferro? Porque o ferro é fundamental para a produção hormonal, para a atuação de uma enzima chamada tiroperoxidase ou TPO. Então, níveis baixos de ferro. Tem que ficar muito atento nisso que pode prejudicar a tireoide. Número 4, que um dos grandes causadores de problema na tireoide. Os anticorpos. Seu próprio corpo pode produzir células de defesa que atacam as células da tireoide, que atacam a sua tireoide, induzindo problemas, distúrbios hormonais, por exemplo. Então, anti-TPO, que é o antiperoxidase, anti-tiroglobulina, TRAB, esses anticorpos podem induzir problemas nessa glândula. E o que pode aumentar os anticorpos? Nós sabemos, basicamente, duas coisas. Genética tem relação, tanto que você consegue ver um padrão familiar, em muitos casos, de hipotireoidismo, por exemplo. Tireoidite Hashimoto, que é o hipotireoidismo autoimune. Doença de Graves, de hipertireoidismo, você consegue ver esse padrão. Não são todas as pessoas que vão ter familiares, mas isso tem uma frequência aumentada. Isso também é estudado. E outra coisa, são picos de estresse. Um período que você ficou muito estressado, por exemplo, pode desencadear, pode ser um gatilho para uma doença autoimune. E aqui eu não estou falando um estresse, ah, você ficou no engarrafamento, você ficou no trânsito, ou, ah, virou o café, é um estresse mais acentuado. É uma separação, por exemplo. Se você teve algum pico de estresse, confirma para mim nos comentários, também fala qual o tipo de problema na tireoide que você tem. Se é hipotireoidismo, se é nódulo, escreve aqui, também fala qual o lugar do mundo que você fala. Número 5, radiação ionizante. Já é bem estabelecida a relação de radiação ionizante, principalmente em altas doses, com aumento do risco de câncer e tireoide. Então, pessoas que fizeram radioterapia na região da cabeça e do pescoço, por exemplo. E por que eu coloquei esse item aqui? Está tendo uma onda muito grande, eu percebo isso em consultório, de pacientes querendo fazer exames com radiação ionizante sem indicação, como tomografia, por exemplo. Então, se o seu médico indicar, não se preocupe. Se tiver indicação médica, não tem problema. Agora, o exame, uma exposição desnecessária, você fazer sem precisar, aí sim, você tem que ter cuidado, porque pode prejudicar a tireoide. Teve uma discussão grande, há alguns anos, em relação da mamografia e a tireoide. Nós já sabemos que vale a pena você fazer mamografia. O benefício é muito maior que o risco. Então, não se preocupe. Se o seu médico indicar, tudo bem. Agora, não fica nessa aí, de querer fazer exames com radiação, porque isso vai te prejudicar. Número 6, chás. E aqui, muito cuidado, vocês perguntam muito, por isso que eu coloquei esse item. Nenhum chá tem a capacidade, por si só, de prejudicar ou melhorar a tireoide. Tá bom? E por que eu coloquei o item na lista, então? Porque quem já tem problema na tireoide, quem toma o hormônio da tireoide, ou quem utiliza tapazol ou propiltiracil, que são medicamentos para hipertireoidismo, tem que ter cuidado com alguns chás, porque eles podem confundir com os sintomas. Por exemplo, chá preto e chá verde, que pode dar palpitação, que também pode ser um sintoma de hipertireoidismo. Então, se você utiliza algum medicamento para tireoide, evite esse tipo de chá. Isso aconteceu já em consultório. Uma paciente que estava com os níveis hormonais normais, estava utilizando tapazol, e ela entrou em contato comigo, disse que estava com muita palpitação, que poderia ser o hipertireoidismo, achava que estava voltando a doença. Daí eu conversei com ela, nós pedimos, fiz uma avaliação novamente, e estava tudo certo. Falei, ah, de onde é que está surgindo essa palpitação? O que aconteceu nesse meio-terno? Aí comecei a investigar, ela tinha começado a tomar o chá verde. Então, se você já tem algum problema, evite. Para quem tem hipotireoidismo, qual é o outro chá que pode potencializar os sintomas? Por exemplo, chá de erva cidreira, algum chá que pode deixar você um pouco mais sonolento, por exemplo. Imagine que você já está com alteração nos hormônios da tireoide. Você já vai ter aquela fadiga, aquele sono, você já vai ter indisposição. Então, se você tomar um chá, que pode potencializar isso, você vai piorar, e pode confundir os sintomas. Então, se você tiver algum distúrbio hormonal, primeiro, questione o médico se você pode utilizar aquele tipo de chá. Tá bem? Essa é a grande mensagem. Se você levar isso do vídeo, eu já vou ficar satisfeito. Número 7, deficiência de selênio e de zinco. Porque esses minerais são fundamentais para você conseguir transformar o T4 em T3, também para a vitalidade da tireoide, para você realmente conseguir aproveitar o hormônio. O T4, ele é produzido em uma maior proporção pela tireoide, mas o T3, que ele acaba convertendo, o T4 em T3, ele perde um e outro, é um hormônio muito mais potente. Então, você precisa de níveis adequados, de selênio e de zinco. E muitas vezes, as pessoas ficam tão preocupadas no que não podem fazer, nesses mitos, como por exemplo, outro mito, você não pode comer brócolis, ou não pode comer couve-flor, tá bom? Isso é mito, não existe, não tem nenhum estudo em humanos que comprove que você não pode comer crucíferas, como se fala, brócolis e couve-flor. Isso é mito, então esquece, foca no que você realmente tem que fazer, nesses itens que eu estou falando aqui, tá bom? E quais são as fontes de selênio e de zinco? Uma alimentação minimamente balanceada, com carne, legumes, cereais integrais, castanhas, já fornecem para você as quantidades mínimas desses nutrientes. As alterações na tireoide causadas por deficiências nutricionais correspondem a menos de 5% de todos os casos. A maior parte, realmente, vai ser causada por doenças autoimunes, por anticorpos, como eu expliquei, mas isso aqui está se tornando cada vez mais frequente, até mesmo em crianças, na população pediátrica. Então, tem que ter atenção, sim, para alimentação, para o estilo de vida. É muito frequente crianças que não fazem uma refeição saudável durante todo o dia. É só batata frita, refrigerante, salgadinhos, cheeseburger, bolachinha recheada. Então, isso aí vai ter uma consequência. e pode ser problemas hormonais induzidos por deficiências nutricionais. Então, tem que ter atenção para isso, sim. Número 8, infecções. Alguns tipos de infecções virais, por exemplo, podem causar o que se chama de tireoidite subaguda, que é uma inflamação na tireoide. Essa inflamação pode levar a problemas hormonais. São transitórios, eles passam com o tempo, na maioria das vezes, são autolimitados. O que significa isso? Eles acabam passando sozinhos, se resolve sozinhos, você não precisa tratar. E por que é importante você saber disso? Porque você tem que cuidar com o período que vai fazer o exame. Se você tiver com uma infecção, também, o seu corpo pode se programar para diminuir um pouco os níveis hormonais. Você não tem nenhum tipo de problema na tireoide, mas, por causa da infecção, principalmente infecções mais graves, o seu corpo pode se programar para poupar um pouco esses hormônios da tireoide. Chama de síndrome e doer o tireoideu doente. Então, vale a pena, por exemplo, você comunicar ao laboratório, ó, eu estou doente, eu não vou fazer exame, porque pode dar uma confusão nos hormônios da tireoide. Não só na tireoide, mas também na glicose, provas inflamatórias, hemograma. Então, convém, você está 100%. E se você tiver algum tipo de infecção mais grave e também ou tiver tido dor na tireoide, sempre que você for mostrar um exame da tireoide, vale a pena você comentar com o médico, ó, há duas semanas eu estava doente, eu tive esse tipo de infecção, até para ele poder relacionar e você não ter um diagnóstico errado. Número nove, e na prática é uma causa muito frequente de alteração na tireoide, por causa disso, que é o uso inadvertido, o uso sem prescrição de hormônios da tireoide ou da levotiroxina ou do próprio T3. Por quê? Porque se você não tiver nenhum distúrbio hormonal, se você não tiver um problema, de fato, que precisa utilizar o hormônio, eu sempre explico para os pacientes, problema na tireoide que precisa de hormônio é que nem gravidez. Ou você tem o problema ou não tem. Não existe assim, ah, eu tinha meio problema e por causa disso eu comecei a tomar o remédio. Se você tomar o hormônio da tireoide sem necessidade, o seu corpo vai entender que a sua própria tireoide não precisa mais produzir, porque você já está tomando. E o que vai acontecer? A tireoide vai ficar preguiçosa, isso não é mito. Você pode induzir um problema hormonal por utilizar o hormônio sem necessidade. Aqui, para emagrecer, nem pensar, uma baita furada, porque além de você induzir um problema hormonal, você vai ter uma chance aumentada de ter arritmias, como fibrilação atrial, por exemplo, de osteoporose, além de perder massa magra. Então, não utilize sem prescrição médica. Número 10, alguns medicamentos podem alterar a função da tireoide. Também existe um suplemento muito utilizado em complexos vitamínicos para unhas e cabelos que pode causar um erro laboratorial. Você não tem qualquer tipo de problema na tireoide, mas porque você está utilizando esse suplemento, acaba tendo um falso diagnóstico, acaba confundindo a análise dos exames de sangue. Obviamente, você não vai parar de tomar nenhum remédio por causa desse vídeo. Siga a prescrição do médico. Isso aqui só tem caráter informativo. A amiodarona pode alterar a função da tireoide, então tem que fazer exames periódicos. Lítio também. Outros medicamentos em doses maiores, como é o caso do propanolol de anti-inflamatórios esteroidais, como prednisona, dexametasona. Alguns outros medicamentos não alteram a função da tireoide, a fração livre dos hormônios, mas podem interferir com uma proteína que liga nesses hormônios, na TBG, como é o caso de anticoncepcionais, também antidepressivos. E a vitamina que pode causar essa alteração e pode simular uma doença da tireoide é a vitamina B7 ou biotina. Então, se você estiver utilizando algum suplemento para unhas e cabelos, nesse caso, vale a pena você suspender o uso pelo menos 72 horas antes, tá bem? Para não ter essa interferência e você não ter um falso diagnóstico. Você gostou do vídeo? Quer mais conteúdos como esse? Então, se inscreva no canal. Não se esquece de ativar o sininho. Clique em cima no sininho, marca todas as opções. E agora, eu vou deixar uma sugestão para você assistir. é um vídeo que eu falei oito sinais e sintomas que podem indicar que a sua tireoide não está bem. Esse vídeo aqui. Valeu! Um abraço!